Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde Quem tá falando aqui é TH, direto do Rimas Elaboradas E hoje o vídeo que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, mano Uma rima, um fatality Poucas, mano, é? Bateu, deitou Vamos pra cima, que é nóis que tá Conteúdo e qualidade todo dia No nosso salve aqui, ó Vou abrir agora pra gente saber quem é, né? Porque a gente abre aqui na hora Você sabe que o nosso canal é feito de improviso Aqui nunca tem besteira Porque a gente quer fazer pra você um conteúdo legal Por isso que eu acabei de abrir Já vou mandar um salve aqui, ó Pro Danny Milgrau Like do começo do vídeo, é assim que a gente gosta Pra virar uma coisa logo de praxe Por isso que depois dele eu vou mandar um salve aqui, ó Pro Kaique Hash Cê é louco, mano? O maluco até pediu um coração e já foi até dado, eu sei Eu vi ali que tava no print Mas o próximo salve é do Henrique Gamer Play Então satisfação quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Até o próximo, né? É diferente Agora na disciplina Ele usa a facinha na cabeça E a gente é faixa preta na rima Ele vem rimando, vem achando que é Você tá ligado que na minha frente ele vai se fuder Ele falou que é faixa preta, mas na frente é o meu Você tá ligado que agora é o que você vai entender Se fuder o faixa preta Você jogou com um beijo aqui de Karatê Mestre de Karatê Tendo que agora eu te chido pra lua Pode colar com o seu Karatê Eu vou te ensinar a briga de rua Mestre de Karatê Esse daqui falou de Itaú Essa derrota feita pra você Mestre de Karatê É todo momento que aqui nós aceleramos Não arrancaram nenhum grito E vocês acham que é sujeito homem? Esses caras tá capotando aqui na curva E nós tá te capotando com microfone Cê entendeu como é? Desse jeito a bola é aliado Cê não serve pra ser MC Serve pra ser os cachinhos dourados E aí, aí, aí Quando a mim, parça, cê tá louco Então levanta um coach novo Que eu te capoca no soco Você tá acelerado Enquanto cê foca na culpa É quando eu te tô gritado Não demorou, vamos sair no soco Você com a gente Vou pra cima do Samuel Olha o estatuto da criança do adolescente Eu não iria Porque se eu saísse no soco com você Era daqui pra delegacia Eu também não vou Nem querer sair no soco com o bingão Quando ele vier pra cima Eu tava com o MC no chão Aí ele pula Calma aí, tem mais um Mas hoje eu tozinho Mas tá mais pra carol de Niteróis Deixa eu te falar no freestyle E agora como é que você se ferrou Que eu tô batendo frete Hoje eu tôzinho Hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol Do Rio de Janeiro Por isso que rimando Jogo pronto igual peteca Você não lava minhas calcinhas Eu vou botar você Pra lavar minhas cuecas Tô com o mal do meu peito Da minha aparência Não tô entendendo De vinho sem louvor Engraçado Quando eu fui no tanque O seu amigo Ele o nosso drama gostou Não é? Eu tô brincando E tem improviso Relaxa que você está limpeza De dinheiro Agora nesse vídeo Eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não sei se é medo Eu até falei do nego drama Ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele Para de graça, meu nome Para de gracinha Ele que usa a minha roupa Tem uns cinco anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro round tu falou de cueca Mas o nego drama é casado Tu tá querendo pegar ele e a namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu Não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro Se ele é casado e está aí em cima O problema não é meu Teve o Zinho, a grana tá brincando Johnny MC no beat, ela tá renovando No beat sempre dá te amassando Se você for tranquilo, não amassa Ninguém para de graça Eu vou te amassar, acabar com o preconceito Sabe que agora na minha frente Você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo Fica tranquilo o bagulho é desse jeito, e você vai pegar, mas se você tá laricado, vai ser cobrada do mesmo jeito, tudo bem, tô telebelo, porra, vai cortar logo, o meu cabelo, eu não tô entendendo Johnny, deve, vai improvisar, seria foda, imagina a devuta e a careca, ia cortar logo aquilo que você gosta de puxar, aqui é a Gretchen, mas tô improvisando, meu rosto aparece, duas mãos rezando, se liga a mão lá, se eu tô me cansando, tá ligado, eu me conto na rileta, mano, quem me gastar olhos infeliz, fez duas mãos rezando, ficou com dois nariz, ae meu mano, tô te gastando, sou verdadeiro, nem precisar de dar cena se você tiver chegado cheio, ok, eu ligado, ei, 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 mano, eu rimo o tempo inteiro, até porque eu rimo sem bref, tirei uma foto de uma cratera pro Johnny, era igual uma selfie, era igual uma selfie, sabe, se é fraco, meu mano, não desmerece, deixa eu te falar, tá jogando no nariz, minha cara, isso que vou, que não quis voltar, não quis mostrar, tá ligado, eu vou vos atacar, tu tava na obra, tu não é pistaleiro, porque tua cara parece uma colher de pedreiro, tá ligado, meu mano, eu sou de NMC, vou chegar somando, eu vou tomar até a breja, já que eu sou o pedreiro então a luva, receba, oi, 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 ok, ok, ó, ó, se tu fosse luva de pedreiro até no seguro, tu falaria receba o mais feio do mundo, olha tu ou não tem ô, encarçada. Vem cá, topa do leeléu, 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 Vem que atrapa do Leleu, vem que atrapa do Leleu, vem que atrapa do Leleu Faz barulho aí, só quem for minha tia do farão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, você é outra rima, tá atrasado Por isso que tu perdeu o dente Você toma na banda Ah, não vou gostar desse cara, velho Vem, vem que atrapa do Leleu, vem que atrapa do Leleu Vem gritar mais alto, leva a mãe do Johnny pro Matheus Caralho, eu amo batalha de rima Vem, priminha doideira Você falou que eu sou banguela Aí chama de piranha O boquete é melhor que o teu Você tem dente no céu da boca e arranha Tá ligado, tá fudido Levou um Catarina de fusão Só consegue ganhar batalha quando tu leva a família e os amigos Pelo menos eles me apoiam Proceder, o moleque pode até sem criança Mas se ele mete a mão no mic, manda mais cochilado que você Isso já não sabe Esse assunto é da mancada Mas não foi isso que você tava falando nos histórios do Instagram na semana passada Então presta atenção Amigão, nem adianta acabar a mancada Faz o seguinte O Costa não chama o vídeo de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada Caralho, olha aí Representando o proceder Tem sido um palco O joelho, o joelho, o joelho O joelho, o joelho E aí, Rafael Você vai fazer o quê? Você sabe que eu sou criança de literóis Você quer defender um moleque Por que eu sou arrombado? Virei advogado de playboy Virei advogado de playboy Porra nenhuma Adonis, você vai se fuder Por isso que o primeiro time Se for eu nessa batalha Agora você vai perder Você vai agredir um menor Tá ligado, mano? Então presta atenção Deixa eu te falar Se o rap é a união Tem um cara de ficar tranquilo Meu menino Eu vim aqui pra te salvar Tem nada a ver mais, gente É isso É isso É isso É isso Você está travando na velha Se eu desculpia Você vai ganhar porque Três do clube da Luluzinha Aí, peraí que eu não juro Acabou Aí É parceira Da humildade Na próxima vez Você vem na oportunidade Eu treino porque Eu rodei Todo o SP Você só ganha por mil Está nem buscando celebridade Já rodei Já rodei Eu fui aqui pra saber Então fala pra você Se você não conhece Não vem julgar Aqui é Caia Nath Lá do MDH Na plateia Tá aqui vivenciando E pode confirmar Então fica na sua Toda improvisação Você não entende Que você é mau ramelão Ela está aqui Pra vivenciar Vou ver se é amiga Na hora que te enterrar Você já morreu Seu corpo já desceu Ah, o meu corpo já desceu Não em praça Você vai ser enterrado No quintal da minha casa Obrigado Jesus Cristo Me sinta abençoado Indigno de ser enterrado Em São Sacrado Você não é ser enterrado Sem brincadeira Na sua lápide Vai estar havendo a paneleira A palatua Com certeza É incendio E quando eu pesquisava Eu achava Esse cara é feio Só que eu volto No princípio Aí pessoalmente Eu te vi Tu é igualzinho No vídeo Essa é a parada No vídeo Tu é feio Pessoalmente Você não mudou nada Calma No improvisado Que a última Eu vou me dar uma gafa Falar nada Com nada E terminar Tu tá ligado? Mas pelo visto Você não Chegou falando Que eu sou feio Aqui na improvisação Você falou que já viu Várias batalhas Do Johnny Eu até viria As batalhas Sua Mas eu nem sei Seu nome Mas eu queria falar Só que entra gente Eu nem te conheço Mas você é muito Pessoalmente Você não me conhece Mas na rima Eu tenho versatilidade Mas geral me conhece Aonde nas batalhas Rolam underground E eu só precisava Bater no famoso Pra mostrar que sou bom De verdade Pra mostrar pra rapaziada Que na rima Eu tenho capacidade Se liga meu mano Que eu vacilou Mas pra poder mostrar Que cê é bom Você não precisa Bater no famoso Só mostrar que cê é bom Fala pra caralho Esse mano Você tá ligado Meu parceiro Que sua casa cai Chegou aqui Eu falo Não tem quem Não tem quem Eu tenho sete anos De Muay Thai Eu não tô nem aí Isso é batalha de rima Pra mim Tu tem sete anos De Muay Thai Eu tenho mais de dois mil Títulos de rima Fala pra mim Que tem que valer mais Ooooooooh O que mais tô criando Agora essa criança É menor de idade Sabe tudo Eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano Cê não anima Isso é incrível O que cê não pode ser É menor no nível Mano, você vai perder Por verão, erra bem Você sabe muito bem Que agora não desconta Sobre, basta pronta Você vai educar E vai educar Quando você pegar minhas contas Ooooooooh Ooooooh 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 Que novidade pra mim Quem trabalha tem seus posts Você acha mano Que eu tô fazendo O que tá na hora Ou você acha que eu vim Pra fazer close Para de fazer isso Me acompanhe Mas não demorou muito Pra eu estourar champanhe Porque conta Tu não deu bem pago Aqui minha quem paga As contas da minha voz Você tá pronto Pra fazer isso E vou apurando hoje Falo de novo E bom Tiago Ventura Pôs de quebrada Levanto pronto Pra dar o meu raio Você vai perder Do R&B Essa que é improvisação Sua coroa te criou Na infância Paga suas contas É obrigação Ooooooooh Ooooooooh E o culo Serão em casa Ooooooooh Ooooooooh Eu já mando um carro Cacete Eu sou filha de faximeira Desde cedo Eu aprendi a esconder O seu cumpro no tapete Ei Você que pode é um garço Eu Mas o que você não está Comparado Desimprovisado É com a mental O cante deve estar O trampoçado Bora de demorar Sinceramente meu mano Você não anima Viu Eu não vim aqui pra explorar O conhecimento Você sabe que eu só faço rima Ei Você só fala da minha vida Mas pelo visto Você não tá improvisando Olha que o tronso aqui Você tá pagoando Pega o tapete E a sujeira Pula nele E sai puando Pra pão pegar E vou sair voando Você tá ligado Que a doze é o fim Pega o tapete Você tá no cacete Ganhar de mim Vem com o DG Já latim Ei Eu tô fazendo Alguém rima Sabe Alguém rima Alguém rima Alguém rima E até de manhã Que antes a gente te conhecia Pofael Era teu fã Só que aconteceu Uma coisa nada legal Quando eu te dei Uma surra Lá no estadual Foi 2018 Eu não esmero Ele era o favorito E tomou de 2 a 0 Aí sabe o que acontece Quando não pede Chegou e ficou falando mal de mim Pudcast Aê Seu arrombado Você tem que ser sujeito Onde no legado Sabe aí Esse é o ACD Pra aquele que fala mal Tem o plejo perder Por que nesse papo agora Você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 Onde era o em 2018 Gera com a camisa Escrito Alcateia ZN Pinsaram em 3 pessoas Mas na Alcateia de blusa Só tinha 2 Só que eu vi tanta porrada Nesse tonto Que enxergou 40 blusas Apanhou e ficou tonto Não deixaram eu falar Falou merda de mim no Face E depois saiu do trilho Ele ficou com medo Ficou trancando o cu A mãe dele me mandou faltar E não batando meu filho Ele falou Não batendo meu filho Só que o freestyle Você paga de novo Te bateu no estadual E te bata de novo Se não quer apanhar na rima Você pode tentar no soco Você pode tentar no soco Por isso que aqui Você não tá percebendo Acabo a batalha Eu te bato numa na mão Eu só não te arregaço aqui Porque tem umas criança vendo Ele chegou e deu o dedo no meio E tem criança vendo Esse papo foi feio Só que aí, Fael Vou falar pra tu Pega esse dedo que tu mandou E pira ele no cu Por isso que agora Eu vou engravidar O bagulho é doido Eu brindo com o champanhe Eu vou furar ele no cu Mas vai ser luta Foda Agora sim, porra Agora sim, porra É isso, porra É isso, porra É isso a energia Big Mike falou que tu me assistia, mas tu não é clima Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não cabe na televisão Me falei mano, eu sou esperto, é culpa sua O vacilão aqui filma de perto Como tem calor, minha rima continua Mas pareceu bigão, filma ladroto lá na rua Lá do outro lado da rua, vai ser minha vez É um em quatro, vai de quatro, matando os três É claro que não dá pra ver o bigão na televisão Porque minha rima é de outra dimensão E já você não cabe dentro dela Eu falo pra você, falo que ficou de quatro Eu não entendi do proceder Não mando descanso a te dizer A única coisa pra tu é a cruz é que deram pra você Puta que pariu, eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no papo Vá ter fetiche comigo Vá parar de machucar o sangue que eu te mando pra lona Cê sabe mano que eu tô amada Sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit Vá ter fetiche com a bobozona Vá ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo no papo Vou, 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 vou Vá, vou, vou, vou... Aperta a buzina, meu mano tá ligado, deixa eu te picar Se eu entro é pela você, o meu carro vai voar O meu carro vai voar, por isso o Big Mac eu formato de bola Eu posso pra você, eu posso quebrar você e seu carro Me chama de quebrar bola Você não é um quebra-bola, sabe meu mano? Você vai ficar na história, você falou que é bola Meu mano não tem coisa, porque agora eu vou e caça mais a bola a oito Ele vai caçar pra bola a oito, acho que não Porque você não rima aqui comigo, você não é meu inimigo Vem em casa, pago, olha aí, ele tá nascido cá de bico Para de graça, eu te mato aqui na praça Vai sair com a perna do ar que você, que com o meu avô ladrão Tô achando que era outro Quanto verde, quanto rima, quatro tipo quatro, eu tô tipo um jipe Bato nele, aqui no clima, você tá ligado, eu tô na tua kit Tô aqui no apetite, uma volta de boa, meu mano que é rara E hoje o vergonha pra mim, cê vai ter que criar vergonha na cara Você tá ligado, cê tá ligado, bate continência Mas se você quiser ganhar de mim, você precisa mais do CNS Você falou que é tipo jipe, encaixa no beat, você é roubado E digo que eu saiba, é um renegue de prazer, eu sou um nítio, a renegado Você tá ligado, você tá ligado, você tá ligado, você tá ligado Pra você pegar porque é o chari dentro do bando Você trocou com o tia, sinceramente, meu cinto Cê tá ligado, não tem reforço e ataque, você é plato, você é um fácil De falta ódio, meu nome é Itachi De falta ódio, você é Itachi, mas tem seu avião já foi na clima Eu não quero pódio, eu não quero hora, eu quero seguir somente na minha trilha Quero ter grana, quero ter pena, muito tempo tem que ter uma trilha Sabe por que que eu não sei o paixão, seu protagonista, mas eu não tenho família Vale pra ver, essa viela, segue sua trilha, porque você deu milho Porque eu tô no meu carro dia a dia, se eu não tivesse da pava no trilho Sinceramente, meu maldito, cê quer rima, mas você não aguentou Acho que o, sua folga, foi você mesmo quem cê pavou Realmente, você não tá ligado, quando cê tava eu até quase no beat Porque eu não tinha o dom da zumba, mas agora eu tenho, eu não tenho limite Como eu disse, só se isso, maleceiro, só se isso, verdadeiro Nas antigas, serão barreteiro, hoje em dia cê vai pé passageiro Do catinho, do barulho, da favela Ei, tá ligado, você mostrou, não sou passageiro Porque minha rima já se trenizou Do catinho, do barulho, da favela Se o beat vai ser de Nutella Se o beat foi do JP, então prefiro rimar a capela Minha rima é pra subir em geladeira Tudo bem, você fica pro carro, pra mim vale mais a folhada quebrada Mano, eu tenho 21 anos, 18 anos, foi andando a pé, pra mim não é nada Sinceramente, meu filho, cê tá ligado Você é vacilão, esse carro é da minha mãe Lá em casa tem duas opções Eu também, eu ganho a minha vida inteira Na caminhada, que só se tem nada Só com os meus parceiros, tá minha rota virada Então é satisfação, você tem um carro, faz isso pela nossa quebrada Mas como cê tinha prometido, vai ter que dar uma farona pra minha casa Pode bater uma farona, cê tá ligado, eu não vou ser atento, amigão Mas você tá ligado, desse jeito, meu tudo, eu sigo a marcamização Você vai com um bigão, eu tô ligado, eu quero essa amiguinha Nessa farona, eu sei como vai ser um amor no volante, eu tô do cara Véi quebrada, muito boa noite, quem tá falando aqui é TH E hoje nós vamos falar de uma parada que é o seguinte Você já jogou Mortal Kombat, que eu tô ligado E muitas vezes você já acompanhou os vídeos aqui com a gente E aí você lembrou dos Fatalities que você fazia no Super Nintendo E isso daqui é mais ou menos quase parecido igual Hoje nós separamos pra vocês 10 Fatalities de 2020 Mano, rima top, tá ligado? Na contagem tudo certinho Então meu amigo, se você gosta de ver os nossos vídeos Já desce aquele like aqui, muito obrigado aí pela presença de você E se você quer receber um salve, fica aí com nós até o final E comenta aqui que vai dar tudo certo, beleza? Bora de vídeo